Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer uma dica para vocês de um produto que é um lançamento na dermomanipulações, a Moringa. Você já ouviu falar? Ele é um produto que já está sendo utilizado há muito tempo. Ele é totalmente natural. Serve para o controle da glicemia no sangue, ou seja, ele auxilia na diabetes. Ele é fantástico. Muitas pessoas estão utilizando. Aproveita, você encontra a Moringa na Dermomanipulações www.dermomanipulações.com.br. Acesse também as nossas redes sociais e receba lá produtos diferenciados e vantagens em primeira mão, no Facebook e no Instagram. Moringa é na Dermomanipulações. Fica com essa dica.